Para o dadar gulung, começamos por testar 4 colheres de sopa de coco ralado para o recheio. Retiramos o coco para uma taça e na mesma frigideira colocamos 4 colheres de chá de açúcar de coco. Cortamos 2 bananas em fatias e adicionamos ao tacho com um pouco de água. Assim que caramelizar, transferimos para a taça com o coco testado. Envolvemos bem desfazendo um pouco as bananas e reservamos. Para os crepes, numa taça misturamos 120 gramas de farinha, 1 colher de chá de safrão das Índias, sal, vou juntar agora 1 ovo e 400 ml de leite de coco. Numa frigideira, barramos óleo vegetal e fazemos os crepes. Para o molho de chocolate, num taço colocamos 240 ml de leite de coco e 1 colher e meia de chá de cacau em pó. Para montar o dadar gulung, colocamos o recheio de banana no centro de um crepe, dobramos a parte de baixo, depois as laterais e de seguida é só enrolar. Para terminar o molho, numa taça colocamos 100 gramas de chocolate negro. Eu gosto de chocolate com um toque de sal e vamos pôr aqui pimenta preta. Só um toque e despejamos a mistura do leite de coco com o cacau. Envolvemos bem com umas varas. Servimos um dadar gulung cortado ao meio e com um corte na parte de cima e finalmente regamos com o molho de chocolate. E aqui fica a nossa versão.